Salve, salve rapaziada! Eu sou o Guilherme, você está no canal O Cibernético, dessa vez um vídeo mais rápido que eu quero mostrar uma curiosidade, mais especificamente o easter egg do Android 10 na versão do Google Pixel pois é, acabei de ligar ele, vocês sabem que essa daqui é a versão beta, eu já fiz um vídeo aí explicando, mostrando as novidades quem quiser conferir vai estar aí em cima no card, também link aqui embaixo na descrição, depois vê lá, beleza? Olha só, você está dando o seu feedback, isso daqui é uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu colocar minha senha aqui e daí você dá seu feedback das coisas que gostou, também das coisas que não gostou, que segundo a Google isso ajuda a estar melhorando o desenvolvimento do sistema, mas não é isso não que eu quero mostrar para vocês deixa eu até tirar a capinha dele aqui, que essa daqui é a primeira versão do Pixel, mas esse daqui, esse easter egg serve tanto para o Pixel 1, quanto para o 2, quanto para o 3, quanto para aquelas outras versões lá, todos os pixels, tá? todos os Androids tem esse easter egg, que vem desde as antigas lá, desde a versão do Android 2.0 para baixo tinha aquele que era um Android macabro, o pessoal falava que estava fazendo bruxaria, coisa do demônio tinha também aquele do gatinho, tinha o daquele jogo Flappy Bird, que era bem legal, o do Kit Kat e diversos outros, né? na minha opinião, a partir do Android 7.0 Nogar, já começou a ficar meio fraco, o Android 8 horas eu vi com aquele polvo que, né? Se você achava aquele chato, talvez se decepcione um pouco com esse, vamos aqui, descemos aqui viemos em sobre o dispositivo e tentamos achar aqui a versão do Android, como vocês já sabem, já é de praxe tem que ficar apertando, não, calma aí, aperta uma vez e agora tem que ficar apertando aqui e olha só, que curioso, ele vem com o mesmo easter egg do Android P, pelo menos à primeira vista Android 9.0 Pie, talvez, como essa daqui é uma versão beta, no produto final isso mude, né? mas essa versão aqui é igualzinha, o easter egg que tem lá no Android Pie, mostra ele aqui ele vai mudando de cor, só que se você ficar apertando, olha só o que que aparece um Paint para você estar desenhando, cara, sim e... né? olha lá, você pode estar desenhando o que você quiser, tá mudando o pincel, a cor aqui esse tipo de coisa, esse easter egg, pelo que eu estava vendo, na versão do Google Pixel como eu estou dizendo para vocês, ele é diferente, tá? porque nas outras versões, em outros aparelhos, tem uma espécie de Paint meio diferente que tem umas linhas, como se fosse uma planilha, semelhante a esse daí que vocês estão vendo na tela agora, né? mas, ó, olha só, tem como até usar a caneta ó, umas ferramentas aqui, para quem manja deve gostar, né? só que lógico, assim, é, primeira vista isso daqui não me impressionou muito não como eu disse, a partir do Android Nogar, os easter eggs começaram a ficar bem fraquinhos eu trouxe mais esse vídeo em questão de curiosidade, né? vamos ver, tem como escolher o tamanho do pincel, ó, grossão e bem fino vamos ver aqui, aqui você escolhe a cor e aqui, essa ferramenta que eu não entendi muito bem o que é ativa a rotação automática, vamos ver se ele gira aí, ele gira, assim é melhor, né? para estar desenhando você aperta aqui, ele já fecha é basicamente isso, ah não, ele não fecha não, ele limpa achei que fechava, né? mas, mesma coisa, enfim ah, é verdade, nas outras versões do Android, em outros aparelhos você tem que formar um Q certinho, assim, rodando para conseguir estar acionando o easter egg esse daqui não, esse daqui sem entra é só ficar apertando o mesmo, que ele já vai direto, né? mas, então é isso, vídeo de hoje espero que tenham gostado abraços, até a próxima valeu e fui!